. 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 Vem para cima, vem para cima, vem para cima. Calma, calma, calma. Isso. Isso. No controle. Aí sim, Filipão. Peixe grande meu irmão, peixe grande. Peixe grande, peixe grande. Sem forçar. Ele não cansou ainda. Eu não sei como está a isca nele. Meu irmão do céu. Pegou por fora, não é tudo isso. Mas é um peixe bom. Puta, moçada. Mas que pancada, senhoras e senhores. É, mas é um peixe bom, moçada. Peixe bom, mas... O que acontece? Pegou por fora. É, mas é um peixe bom, moçada. Além de ser um peixe grande, é um peixe que pegou por fora. É bom, pô. É legal esse peixe. Não, mas é um baita peixe. É mais de 70. Caraca, velho. Moçada, é um peixe grande, mas assim, a impressão que dava, pela forma que ele correu, que era muito maior. Mas está aí, o pacão lindo. Deve beirar aí, 68, 70. Olha o popperzão aí. Moçada, vamos lá. Vamos tratar dele. Aliás, alcança os alicates. O sol está começando a abrir. Eu falei que a hora que o sol abrisse ia dar peixe. Olha aí, moçada. Não, o peixe é bom mesmo, moçada. Não é peixinho ruim, não. Vai beirar seus 70 aí, 68 por aí. E claro, né? Deu um susto na gente aí. Pegou por fora. Mas olha aí que peixão lindo, sadio. A briga foi sensacional, hein, cara? Você me fez me cagar todinho, hein? Caraca, que peixe lindo, pessoal. Vamos tirar uma foto dele aqui e vamos mandar para a vida. Aguenta aí. Aí, moçada. Está aí, ó. A gente mediu aqui. Deu 65. Peixe que assustou a gente, hein? Mas olha que coloração linda. Ele está puro do paca aqui, ó. Totalmente paca. Barbatanas bem vermelhas. Peixe extremamente sadio. Vamos soltar ele aqui, ó. Já aproveitar. Vai, garoto. Começamos bem o dia, hein? Vai, cara. Se você quiser soltar ali. Pessoal, estou usando para esse equipamento do Popper, ó. Estou usando uma Benton X, da I-100. E a Midori 6-3, duas partes, 17 libras, tá? A única que eu recomendo para a Amazônia, 17 libras, é a própria Midori 6-3, tá? Se for 5-8, 6-0, recomendo aí 20, 25 libras, beleza? Esse equipamento você encontra lá na Chumpesca, tá bom? Vamos lá? Vamos atrás de mais. Capaquinha. Capaquinha. Dá teu show, dá teu show, dá teu show. É, rapaz. Esse Popper, meus amigos. Acho que vai ser a isca dessa pescaria, hein? Ontem a gente pegou muito peixe no Popper. E hoje está me ensinando amanhã mais um peixe no Popper. Vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Ei, pacão bravo. Ei, garoto. Vem cá. Para a gente te mostrar lá em casa. Vou mostrar também o Popper do sucesso dessa semana aí, pessoal. Tá saindo muito peixe no Popper. Esse aqui é um bebê ainda. Tá atrevido. Mas a gente vai atrás de peixe grande aí. Já vamos tirar isso aqui. Já vamos soltar o peixe. Segura aí. E olha aí, pessoal. Bebezinho aí. Começar bem o dia. Cheirinho de café da manhã. Bem cedo agora. O sol nem raiou direito ainda. A hora que abrir esse sol aí, a expectativa é realmente ser um peixe grande. Vamos lá. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto. Rapaz, que coisa mais linda. Olha o Poppezão dentro da boca dele. Que cena maravilhosa, meus amigos. Olha só que charostada. E aí, papai. É, Elias. Pessoal, a gente viu esses peixes atacando no finalzinho dessa grota. Até tem mais lá, ó. Mas eu acho que veio o maiorzinho, né? Os pequenos estão lá, ó. Demos a sorte ainda de tirar um baita de um pacão. Vem cá, cara. Ele tá charutado, galera. Nossa senhora. O Popper tá entalado lá. Atravessado. Vamos fazer o seguinte. Vamos já tirar ele daqui, ó. Rapaz, olha a condição que tá esse Popper. Na boca desse garoto. Caroto. Vem cá. Calma. Eita. Passou o pó da raviola agora, né? Cansou? Galera, se liga. Olha. Essa. Se liga nisso. Olha lá, ó. Minha nossa senhora, hein? Pegou de lado, pessoal. Botou lá dentro. Vamos já cuidar dele aqui. Por quê? Começa a escutar muito lá dentro. A gente vai ter muito cuidado pra tirar. Pra não manchucar a guelva do peixe. Tá bom? A gente já volta aí. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer a soltura dele. Esse conteúdo exclusivo que eu tô fazendo é pra quem segue lá no Instagram. Sou o Fiche em Brasil. Se você tá no YouTube aí. Dá uma olhadinha no Instagram lá. Você vai ver todas essas fotos. Meu pequeno. Vamos te soltar. Aproveitar aqui, ó. Pro pessoal do Instagram. Mais um. No Popeye. O garoto foi embora. Ó, pessoal. Essa aqui é isso que eu tô usando hoje que tá arrebentando. Popeye do meu amigo Pedro De Conto. Tá bom? Isso aí que ela tá fazendo sucesso demais essa semana aqui na Amazônia. É isso aí. Vamos lá, Elias. Top. Chama. Eita. Eita. Não pegou, não pegou. Aí. E é bom, tá? É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. O Popper de zarando. Eita. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Caraca. Pessoal, aí o que acontece Quando eu vi que tinha um peixe maior Eu acelerei um pouco o Popper e comecei a zarar Pra tirar ele rápido dali Não deu outro, ele rebojou O garoto, o Popper afundou E o que eu fiz? Eu não parei Eu continuei trabalhando o Popper na meia água Não tem problema, porque o peixe está vindo atrás E a presa, ela não para O predador Se tu parar, o predador vai parar também Olha aí Caraca Quem diria um pacão desse no meio daquele cardume Não vai dar 70, mas vai dar quase Machão 65, 66 Olha que cena linda O Popper Charutado Igual o marinho do Popper Aí garotão Pensou? Vamos lá então Vem cá caraca Olha pessoal, bastante calma O peixe já cansou A gente pode manipular ele com bastante cuidado Soltou a vara, abriu o carretel Se quiser, use o passaguá Mais tranquilo Eu gosto de trabalhar assim com o bug Com cuidado para não machucar ele E aí o poupaizão Atravessado de novo É bem comum pessoal O Popper e a hélice Pegar dessa forma Atravessado Ou pegar por fora São iscas compassadas Às vezes o peixe acaba errando Quantos peixes já pegou essa isca aqui? Rapaz Olha de sério Não tem nem como saber Olha aí pessoal Vamos tirar ele aqui Aí ó Machão né? Formando o cucuruto Daqui a pouco ele vai ficar azul E vai procurar a fêmea A gente vai bater uma foto dele pessoal E já voltamos Pessoal Mais um paca Não medimos Vamos medir rapidinho aqui Já que lembramos Acho que vai dar uns 65 Por aí A gente já pegou Graças a Deus Bastante peixe Nessa faixa de tamanho Está sendo uma semana Muito abençoada Nesse sentido Ainda Eu não acertei Essa semana Um peixe grande Mas a semana Está só começando Aí ó 66 Então foi Conforme eu estimado Aí ó Isso aqui é um paca pessoal Que briga muito Tá? Isso é um peixe Extremamente esportivo Vamos soltar ele aqui Já está na hora dele ir Meu queridão Vai com Deus Vai formar um casal Virar a suzão E aí garoto Vamos lá Vamos bater essa Sabelada toda aqui Que a tendência é sair mais peixe aqui Fui Que a tendência é sair mais peixe aqui Opa! Opa! Ah, não é isso. Mas é bom. Tem outro embaixo. Não pensei não. Não pensei não, Elis. O maior. Não, a gente... O maior. O maior... O maior. O maior. Isso é bem que não falta, não é? Tem uma hora no lugar. Moçada, não estou desenhando no peixe não, é que eu vi um peixe maior, então eu vi que esse aqui não era o que eu queria, deu uma abandonadinha nele aí, é enorme, é gigante, é gigante, é peixe bom papai, vem Marruco, vem Marrucão, vem garoto, vem garoto, ai papai, que peixe bom papai, vem, 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 vem quem quer ver isso, vem Marrucão, que bom moçada, toma linha, beleza, não consegui ver ele ainda não, mas é, que bom, calma cara, opa, Paca bonito hein, pacão bonito, ai garoto, muito bom, pacão moçada, pacão, olha ai, peixe bom moçada, peixe bom, cara rapaz, é, não está aguentando o Popper né, não está aguentando a levada do Popper meu garoto, confesso que achei que era maior, mas é um bom peixe já, vamos tratar rapidão, porque está vindo uma chuva aí, e eu quero pegar mais um ali, que eu sei que tem mais um, aqui ó, estava bem fisgado, inclusive uma garateia, eu dei uma forçada ali para tirar ele do pau, uma garateia aqui já, está se rendendo hein, aí ó, olha aí ó, garateia se rendendo, garotão, antes que venha essa água, vai lá, vai, solta meu dedo, vai, solta meu dedo, vai, solta meu dedo, vai, vai embora, vou dar mais um arremesso ali pessoal, eu não estava gravando, eu vou te matar, acho que era maior hein, se eu tivesse com uma bosta pronta, eu tinha me cagado, rapaz que brincadeira, que isso que é essa aí Filipão, essa aqui é a Tucuna Turbo, Tucuna Turbo papai, vem cá garoto, o pessoal tem que tirar uma fotinha, olha aí pessoal, a gente achou um cardume aqui, enrosquei meu popper lá, me obriguei a jogar a hélice, o que que deu? Brincada na hélice menino, vou tirar uma foto dele aqui, que eu preciso postar no Instagram essa hélice cravada nesse peixe, tá bom? A gente já volta. Tchau.